E aí Deixa lá o povo da Liga aí E aí E aí Ah E aí 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 A gente eu lembro como essa jovem Que bom que ela vai morrer antes de ficar velha como eu boa tarde aqui já é boa noite já boa noite meu querido Marcelo a gente não entra aqui pra fazer amigo não caralho a gente tá aqui pra matar e ganhar o jogo pra fazer amizade vai pro Tinder porra tomar no cu caralho poucas ideias hoje rapaz cansada de perneta no meu time tá ouro hein mano se eu não me encarregasse é horroroso localizando estimulante ativo é o meu pra você e ele morou minha vez é o céu e e aí 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 Os caras não vão entrar aqui nem fudendo, velho. Tá quebrando. Tá quebrando aí, mano. Ótimo. Tá de brincadeira. Cara, tua obrigação é essa, mano. Tu tá se vangloriando pra fazer o que o seu personagem tem que fazer. Você tá de brincadeira comigo, né? Caralho, o personagem dele é feito pra espontar. O cara tá... Ah, eu sou foda, eu espoto os caras. Porra, tá tirando. Não fode, caralho. Só porque você tem esse olhinho azul aí todo... Outro androide. Não adianta dar não, velho. Não quero não, mano. Eu, hein. Esse cara tá jogando estimulante toda hora aqui, velho. Encontrei. Recolar. Lançando fumaça. Recarregando. Aqui em cima, aqui em cima. Tá vendo aqui, ó. Fiquei cruzado, velho. Mano, o After Plunge foi mó merda, mano. A galera tá avançando na maior emoção, velho. Só segurar. Não vem nenhum spot agora, hein. Mas daí o problema é seu, mano. Cada um faz sua função. Sua função é o quê? Minha função é curar. Eu curei. É, eu não curei você. Porque você tava morto, né, mano? Aí não dá pra curar morto. Caralho, só tem você. Ótimo jogador, meu caralho. Spike no chão, lado da frente. Ah, mano. É só os caras segurarem, velho. Tá indo parir. Os caras emocionais demais, mano. E agora, o que vai acontecer? Notaram algum padrão? Não. Ih, olha lá. Beleza, irmão. Ah, porra. Faltou trade-ar, hein, Reza? Ah, já morreu todo mundo, viado. Só tem nós de novo, mano. Caralho, velho. Tá foda, mano. Dá pra dar GG já? Se eu conseguir aí? Vamos lá que é. Mas não vem base, mano. Não vem base pro jogador vivo. Eu falei que ele ia vim base, mano. Sabia que ele ia vim base, pô. Já tava escutando ele. Tava marcando lá a maior costa. Foi dada a largada. E a fumaça corta a visão dos inimigos. Quando estiverem cegos, a gente vai. Cara, vamos ali não, mano. Aquela... Aquela cyber... Aquela cyber, não. Aquela viper ali não vai rolar, não, velho. Aquela combatia, não vai rolar. Mas só que o caso morreu tudo longe, tu é... Tipo, perdo que eu droguei. Eu saí do droguei a ficar meio que morar. Respire em fundo. Uhum. Me ajuda, tem? Localizando. Agora não adianta me ajudar não, pô o vazio daí. Inimigo no B. Recarregando. Te furando. Dois caras que dançam. Dois caras todos. Ah, velho, puta que pariu, mano. Ah, esses tão de brincadeira, mano. Tá tudo aí, Marcelo, anda sua direita, mano. Obrigado, a gente já tava de buscar. O último jogador vivo. Ah, GG, mano. Imagina. Olha isso aqui, mano. Ah, velho, tô na sério. Bora acabar com a graça deles. Deve sim ter. Fica só alguém aí, mas eu não tenho uma tinta na casa. Quando a gente está fechando aqui, o cara do povo quer ajudar a cima. Ela tem o que faz um trato na cima, a levanta. Eu vou fazer a flash e vou... vou ter um nariz e eu vou com alguém aqui, né. Vamos tomar o território. Que dólar aí, reis, né. A rede não tá dançando. Eu sou o caçador! O problema não é o Spike, o problema é que o cara passou e pegou o Spike e não deixou eu pegar, tá ligado? Caralho, a mina tá 12 barra 1, viado, que que é isso? Então, ela passou o bagulho, ela passou por cima, ela não deixou eu pegar, véi. Nossa senhora, véi, pegar uns caras ainda de... Porra, só pra tomar um Stomp desse jeito aqui eu ficava tomando Stomp com o fotoco horroroso do meu time. Pia da puta. Não, você é ruim pra carai também. Claro que não dá pra fazer nada com esse time aqui, não dá pra fazer nada normal. Vai todo mundo dançar! Todo mundo morreu, cara. Eu dei um, matei outro, cada um morreu. Revelando a área. Ativando o drone. Estimulante ativo. Bem aqui. Pode sair? Não se mete comigo! Apagada! Apagada! Lá vai! Lá vai! Vai plantada! Último jogador vivo! Tá aqui, aparecendo tem quatro jets, mano. Vai lá! Eu vi ele. Não sei, tô chorando. Mano! Nossa, eu vou chorar, mano. Mano, cara, deitado muito, mano. Mano! 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 Quem somos nós para dizer não? Você ainda tá com fé nesse time, velho. Quero tomar 12x1. Meu mundo! Revelando a área. Inimigo do céu. Contolado. Foi dada a largada. Na moral, você moveu. Ele tá marcando eu. Tá na sua esquerda, na sua esquerda. Caramba. Olhe nos olhos do inimigo. Caralho, eu não vou fazer nada agora. Larga pra mim? Valeu. Caralho, Marcelo. Eu tenho que fazer abato inimigos. Não morra pra inimigos aí. Aí ele tá foda fazer missão. Cuidado. Se bem que eu prefiro tomar... 12x1 do que tomar... Estimulante aqui. Cortando a visão. Ah! A qual bom cara? Se peguei. Tua missão não acabou! Quem eu perdi? Arma aqui. Recarregando. Recarregando. Localizando. Encontrando. Bom, viu? Já foi. Tá implantada. Pra você. Limite pra você. Não vai mais um. É até um mínimo. Bem aqui. Recarregando. Já acabou. Já acabou. Acabei de curar o... Manito. Não fica aí não. 21x1 nela. É, não tinha como. Ela já ia abrir em mim. Caralho, quem diria que a gente já conseguiu brincar no bobo de mais difícil. Arma aqui. Presta atenção. Quem sabe se é na frente? A gente melhorou a sair na verdade porque a... Minha morreu, né? Tudo isso. Faz ganha? Faz ganha? Eu gosto de gente assim, mano. Confio, a gente não tinha. Vambora. Ah não, cara. Tem baludo lá. Pra matar de reina, cara. Pra matar ruim e ir embora. Eu dei reis, tá com o Spike. Tô com o Spike. Estimulante aqui. Tô com o Spike. Pega eles. Ativando o drone. Fumaça ativa. Tô tomando a visão. Bem aqui. Bem aqui. Avante a Spike. Aqui, ó. Ah! 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 Pra você. Tarei carregando! Inimigo abatido. Acabei de curar o... Acabei de curar o... Acabei de curar o... Certo. Tá JET ta corta, JET, JET, é o único que ta viva Parede erguida Aqui Primeiro 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 Quando os caras ficam muito confiantes também É isso, daí os caras começam a ruxar muito A gente só tem que esperar Para os caras virem Você pegou uma ali Sei lá o nome daquela porra da Viper Eu consegui pegar outro Aí nas costas veio a Reina Eu consegui pegar Quase que eu matei ainda A Jett eu ainda dei dano pra caralho nela Tem alguém? Tem alguém? Tem sim, na direita tem Ah não, é o cara Tem ult eu sobo Tem que ter Ah, ele viu o cara na Localizando Resta um inimigo Tá lá na frente Você viu, né? Eu sou o caçador Tá na esquerda Tá na esquerda Vou pingar a Spike Caralho Brabo Última rodada Antes da troca Compre tudo o que precisar Vou jogar muito Fala, não é que obrigação deles Que iria dar pro doloroso Vou achar Fazer um fake aqui, mano Ficar de marcado Caralho, caralho Spike Levelando Arias Tô com o Spike O cara avançou aqui, mano Por que tem que ver o rio comigo, cara? Ah, culpa é Nossa, agora que cê é ruim Mal rio pro cara Só tem que bater a folha que é Mas vou tacar na vida de caralho Pô, fui pegar a Spike, cara Morreu sim Não se mexe comigo Não vamos no meio, não Vamos lá Lançando fumaça Lá vai Não, tá bem aberto Bem aberto Alguém 111 na gente, mano Na gente não Desculpa, na Viper Correndo 7x5 Mandar o jogo ainda Troca de lados E aí, Marcelão? Fico onde, velho? Segurou aqui Eu vou na mesma normal padrão Vocês estão ligados Que a Reina vai ruxar pra cacete Nessa porra aí, né, mano? Vai comer os seus cus, velho Caralho, a Reina tá carregando lá, velho 21 barra 6 Aí, cê é louco Tipo assim, se não fosse essa Reina A gente ia tá ganhando suave, mano Ah, nossa, tá carregando também Com certeza Ninguém falou pra onde, porra Aí Ninguém falou pra onde, porra Aí Tem dois atrás da smoke Último jogador vivo Céu Caralho Caralho, o cara tava céu Tava lá no céu agora, velho Como é que o cara tava céu? Arcos e flechas são antiquados Mas, às vezes, tradição é a melhor saída A Raze Raze, Raze, Raze É, cortina da Viper C Vários aqui 55, já, 55, um fênix Spike plantado Último jogador vivo Caralho Não valeu, valeu, não valeu não Vai ser bem Eles não têm uma única vida digna de salvação Caralho, o Marcelo me afundou, velho Caralho 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 tem mais um aqui na direita, mano gastar um inimigo será que vai caralho meu deus marcelor Você é ruim aí, fio? Ah, é mesmo. Tudo full, cê aí, fio. Não entendi. Escudo full. Que que ele tá falando? Tava com um escudo pequeno. Ah, foi mal, não vimos. Valeu. Barreira criada. Um double. Tá aqui, Mei, Mei. Dei 80 no Fenix. Venho aqui. Tava no Bima. Que que o Rakan tá fazendo ali, velho? Tá plantando lá, Maô. Spike plantada. Rapaz. Ele casta um inimigo. Ela tava de Operator. Não sei se ela ainda tá. 9 e 7. Não é jogo ainda, hein? Ih, mas o que aconteceu aí, fio? Pegou a ladeira? Pegou a ladeira pra baixo? Tava lá em cima. Várias kills agora. Tá lá embaixo. Tá acontecendo aí. Tá com o monitor desligado, né, mano? Pode falar. Tá bom. Tô. 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 Acho que vão aquecer aí. Tô. 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 Ah, velho. Que mentira, mano. 26 nele ainda, velho. Tava aí, ô Marcelão. Você não é nada. Spike plantada. Não, frente é bom. Cesta é um mínimo. O cara deve ter pensado, porra, se o cara é tão ruim, vai pegar o ult pra quê? Não faz nada no time, doloroso. A sinfonia da morte. Canal Marcelão, concorda comigo? Oito barra três, hein? Meu ourinho carregado. Meu ourinho carregado. Cara, estamos cheios de ulti, velho. Lutem! Que problema, mano, é que os caras ficam ali na Dumbledore, ali, daqui a pouco ele sai, tá ligado? E deixa o bagulho, porra. Nossa, pinei, mano. 122, velho. Dois ali no meio, Marcelão. Deve ficar ali, Brin. Caralho, mano. Que que esse Fênix tá jogando, velho? Ele ligou, não é possível, mano. Tem C, vários. Spike plantada. Na moral, cê morreu. Launching, vou ter pra o Double. Olha o tal do Fênix, pera. Lançando fumaça. O que que vocês queriam fazer, velho? Mas ficou. E arma, se prepara. Caralho, essa Iza não gasta dinheiro, não? Puxando a Viper aqui no... A gente perdeu esse Hauer aqui porque os caras avançam aqui na A, mano. Por que na A? Aqui no C. Veja como se faz. Tem gente que os caras avançam aqui. Carreira criada. Morta os inimigos em meio. Não sei mais nada. Recarregando. Recarregando. Fica em meio, mano. Aqui. Tava quebrando meu bagulho. Queria quebrar a tua parede. Vem aqui. Arma aqui. Resta um inimigo. Tá ligado, gente? Não é? Magistrado. Boa, Renan. Botou os caras pra mamar. Nenhum dos meus treffos deu pau ainda. Bora com o meu ar. Todo mundo tá botando pra mamar. O Marcelão tá sendo é mamado. Mamado? Ó. Mamado. Então, por isso mesmo, véi. Sou suporte, tio. Sabe, Cajulinha. Isso é o quê? Sei lá, mano. Não sei o que que é esse personagem. O personagem é de novo, não sei. Vários inimigos, C. Barreira criada. Arreize, arreize, arreize. Mas como vai, ó. Eita porra, cara. Todo mundo tirando. Sei exatamente onde você está. Tô pegando a arma. Spike no chão. Ah, recarregando. Spike plantada. Agora dou de choque. Não era o choque, mano. Morreu. Tá. Boa. O que você não fez nos outros rounds, né? Você decidiu fazer agora, porra. Vai ganhar tempo. Caralho. Porra, ficou 15 rounds sem fazer porra nenhuma. O cara ainda quer vangloriar, porque fez alguma coisa agora. Ah, te fudeu, horroroso do inferno. Tá sendo mamado todos. Os caras tão botando você pra mamar. Pelo menos uma vez você é mamado, né, pai? Ah, meu Deus, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. O cara tava abraçado comigo aqui até essas horas, tá ligado? Quer dar um... Quero estirar de novo. Inimigo no meio. Recarregando. Mas, tem que ficar um lá, velho. Ah, tá ligado, tá. Tem cara aqui na Double Door. Tem dois Double Door. Pegamos Double Door aqui. Tem meio. Inimigo no meio. Reina passou C. Gente do C. Nada vai. Não, eles vão plantar aqui, eu acho. Vai ser. Vai ser que nascer. Spike no chão. Spike no chão. Tá ligado, vai vir nas costas. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Tá ligado com ele. Spike no chão. Ops. Já pegou, tá indo plantar o Marcelão. O último jogador vivo. Ai, Marcelão horroroso. Spike plantada. Nossa, que caralho de lá. É a dona, gente. Sorte que tinha um cara no nosso time, porque é o Marcelão. Ó. 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 Ó, Tó. Amo explosão. Respirem fundo. Seus corações batem forte. Marcelão, ó. Caralho, eu quero dar res em alguém, mas não consigo dar res em ninguém, mano. Tomar no cu. Não dava, véi. Porque não tinha ninguém perto, mano. Os caras morreram avançada. O cara já vai pra aqui. Não se mete comigo. Barreira criada. Acabou? Nossa, avançou todo mundo. Eu sou o caçador. Jete avançada no mundo aí. Esse é o meu mundo. Ai, acabei de me curar. Pegamos. Jete rato. Sua missão não acabou. Sua missão não acabou. Certo, é um inimigo. Revelando a... Ai, 97 nela, mano. Faz tudo, faz tudo. Boa, mano. Jogou muito. Acabou, tá ótimo, tá ótimo. Caralho, free calculista demais. Vai. Match point. Podemos acabar agora. Mais uma vez. Caralho, dei res no cara certo. É isso, viu? Aí, ô, Marcelão. É pra isso que eu sirvo, porra. Tá vendo? Eu sou esses caras. Eu dou res, mato um e o resto fica na mão de quem tá vivo, fio. Eu quero que se foda. Eu dei 97 na outra depois. Na Viper eu nem vi quanto que eu dei. Mas eu acho que eu dei headshot nela. Sei lá. Vou te nascer. Tem rato? Tem a moral, cê morreu. É o Cristiano Rato. Tem cura? Tem cura, sei. Tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá. Tem. Te curando. Spike plantada. Último jogador vivo. Na luta! Ligou de novo a reina, hein? Minha aljava nunca está cheia. Cara, eu tô sem grana. Pera, mora. Aí, já tô falando. Já tá ultrado. Volte, então. Pra ficar prazer aqui, ó. Pra ficar prazer aqui. E o cara veio fechado. E o cara veio fechado e quase matei. Ai, eu já desisti do meu time, velho. Olha, a gente ainda vai da cara da galera que foi me matar. Ah, eu vou pegar a vez que eu mando uma vez que eu punho. Vou ganhar a volta. Tem a... Tem a... Enemigo. E qual é só? Enemigo não sei. Só não almoçar, galera. Segura a mana. Vários inimigos, ah. Quer cura? Não, tá de boa, né? Ali. Neutralizando mais. Pra você. Certo. É C, é C, é C, é C, é C, é C. Tudo C. Spike plantada. Ah, mano, 60 no Fenix, aí. Último jogador vivo. Troca de lado. Prorrogação. Qual? Nessa última agora? É. A reina. A reina saiu do... Da Dumbledore, foi lá ruxar, velho. E era pra gente ganhar, velho. Bem aqui. Vai morrer nós dois, certeza. É só esse daí, ou tem mais um? Não, é só não dar o fechamento desse cara. Não, não. Esquerda tem. Vai ali. Ah. 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 Último jogador aqui. Nossa, velho. Troca de lados. Enche a munição. Match point. E vamos partir pra cima. Que jeito de passar, calma. Cara, não é muito. Que jeito de passar, calma. Que jeito de passar, calma não, ué. Pô, tava nós três ali, o cara bangou, fio. Já era, fio. Só alegria. Ué, mas não era pra tá todo mundo ali. Não tinha não, mano. Quando eu... Aqui. Inimigo no meio. Inimigo no meio. Tinha... Inimigo no ar. E aí... E aí... Tudo barulho do Spike no meio. Curtindo a C, vindo a C. Spike plantada. Segura a C. Segura a C. Pra você. Inimigo no C. Lá vai cá. Inimigo no C. Outro jogador vivo. Caça um inimigo. Caraca, eu nem acreditava. É, então. Troca mais os... Tá parecendo a conversa de pênalti ontem, pô. Prorrogação. É fato. Tem um monte. Mano, mas eu não acho que é boa a gente ir pela... Pela C não, mano. Eu acho a C... É um fake, mano. Fica só a C. É mais fácil fazer fake com três, em vez de fake com dois. Não, mano. Tá, é. Então vem aqui, alguém vai se meditar um pouco. Porque esse aí é cobrado muito rápido. Tá bom, Tico. É fake, tem que ser com três, com dois não dá. Não, não dá. Não dá pra caramba. E aí e vamos vamos Ah deu muito errado você merda a barreira criada e o céu tá abertão lá o céu o resto é um inimigo caralho! caralho, joga sozinho, nem vou jogar mais não, parai caraca hein, reise salvou o ultimo e salvou esse agora Meu Deus, desisteiro dos caras, né, véi? Mano, só não avança, véi, só segura Socorro, Deus Resta um inimigo É que eu te curo aqui, mano Te curando Spark tá aqui ou subo? Ok Caralho, achamos que ia tomar um pau A gente começou tomando um stomp do caralho, véi O cara deve realmente ter ficado muito puto, mano Porra, 36 kills pra perder é foda, véi Ligou pesado, eu quero comprar o shit dela, véi E aí E aí